É sempre bom estar em alto mar e, ao mesmo tempo que você trabalha, você está relaxando, assim, perto da natureza, vendo cada pôr do sol, cada nascer do sol mais bonito que o outro. A experiência de estar num navio rodando um filme é sempre muito interessante. Bom, já conhecíamos, né, o navio, então não foi uma surpresa dessa vez, mas foi uma semana bem agradável. O navio é sempre um navio, né, a diferença acho que do outro é que esse eu tirei muito mais férias. Tenho aproveitado todos os momentos, assim, porque acaba que vira um pouco de férias pra mim. Eu sempre aproveito pra tomar sol, ler meu livro. O mar, então todos os dias aquele pôr do sol, aquele lanceiro do sol. Aproveito muito a parte externa do navio porque eu adoro sol, né. Na verdade, eu adoro ficar na minha varandinha, na minha cabine. No cruzeiro, as varandas são porta com portas fechadas. Deu dois dias de cruzeiro, eram as portas abertas e virou uma passarela ali, ó. A gente juntou todas as varandas, fizemos quase um resort dentro do resort que era o navio. Foi uma farra, uma farra. A coisa mais maravilhosa de estar no navio é você morar no seu próprio set de filmagem. Agora a gente acabou, a gente vai pro quarto, já toma banho, já troca de roupa e relaxa. Acabou o dia, se você quiser tomar um drink, se você quiser comer um negócio, se você quiser dormir mais cedo, você já tá dentro, né. É muito legal porque o tempo inteiro não tem alguma coisa acontecendo, né. Quando você passa e tem música, quando você passa e tem um monte de gente na piscina. Eu aproveitei bastante. É tão bem estruturado, né, o navio. Essa viagem, pra mim, assim, eu curti muito, né. É incrível, cara, o navio. Com essa garra que é fazer um filme num navio pra 3.800 pessoas a bordo, né, assim, é difícil. Muita gente não sabe, mas o cruzeiro é um cruzeiro normal. Os anormais dentro do cruzeiro somos nós do filme. Eu acho que eu aproveitei um pouquinho de tudo desse navio. Tô bem feliz com essa experiência. Ter feito esse cruzeiro, ter conhecido esses lugares, esse navio, me deu isso de brinde pra esse dois. Eu me divirti muito na primeira vez e muito na segunda. Uma delícia poder filmar no lugar que a gente está, né. Eu me divirti muito na primeira vez.